Aqui na retífica Vila Anastácio, a credibilidade nossa é grande. Fundir o motor tem essa comunidade. Não diz que eu vou levar o carro, a partir de agora como é que eu faço, procuro um mecânico. Não, aqui você traz o veículo. Não tem condições, vem através de remoção, vem funcionando. Chegou aqui, vai ser feito, vai tirar o motor, vai desmontar, vai fazer limpeza, descarbonização. Vai fazer toda a parte de retificação das peças desse motor. Vai ser feito toda a parte de trocas por novas desse motor. Ajustagem, montagem, instalação no carro, funcionamento, regulagem. E aí você vai poder sair com o seu veículo daqui pronto, funcionando, com garantia na mão, revisão pré-estabelecida, tudo direitinho. Vai sair com o carro funcionando. A garantia é um fator muito importante. A gente não trabalha com garantia estendida, não tem aquele procedimento da garantia estar atrelada a revisões pagas, não. A nossa garantia é transparente. Ela é por escrito, tem o prazo determinado, o quilometragem, os meses e não tem custo. O cliente vai vir, vai fazer as troquinhas de óleo, vai fazer o procedimento de revisão de válvula, tudo e não tem custo. A gente costuma falar que é uma garantia de verdade. A gente, graças a Deus, já vai para 26, 27 anos de experiência. A gente aprendeu tudo aqui dentro, praticamente nascemos dentro da retífica. Conta muito. Tem uma experiência bem farta com retificação. A gente procura sempre estar atualizado parte técnica de peças, de montagem, motores diferentes. Hoje em dia a gente tem um campo muito amplo de vários motores. E a gente procura sempre estar ali acompanhando, ver o que tem de novidade, para o serviço ficar ali perfeitamente, o motor retificadinho. É o que a gente fala, o motor sai daqui novo, novo, novamente.